E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo de Ark Mobile pra vocês. Galerinha, estamos aqui hoje na companhia do nosso sempre queridíssimo Abel. Salve, salve galera, já deixa aquele like, tô jogando uns lixo aí no chão. Meu Deus, meu Deus. Tô jogando uns lixo aí no chão. Que isso, na minha frente, no começo do vídeo, quer morrer, olha isso. Tem muito item inventário galera, já deixaram o like, já deixaram o like. Galera, não esquece então, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os seus amigos e se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Lembrando, o canal da Bel tá na descrição, tá rolando vídeo lá diariamente de Ark Mobile, Mobile não gente, Anunak. E lembrando, se vocês quiserem aí jogar nesse servidor, basta se tornar membro no canal Nível Boladeira, você tem acesso a esse servidor que estamos jogando, beleza? Bom, gente, o objetivo de hoje então é a gente entrar na Era do Metal. Eu sei que a gente tem a Casa de Palha, mas a gente precisa de algumas ferramentas de metal, como por exemplo, começar, né? Vamos começar pela Forja de Metal. Eu já tô nível 21, gente, porque aí fazendo as missões a gente consegue então ganhar alguns níveis. Vou aprender a Forja e a Mesa, a Picareta, o Machado também, é isso gente, é isso. Olha que legal, liberou mais coisas pra gente, ó, até o nível 26. Sim, conforme a gente vai indo, vai liberando as coisas. Vai liberando aos pouquinhos as coisas pra gente, né? Beleza galera, então vamos ver o que a gente vai precisar pra fazer então. A Bel tá tentando chamar atenção ali, né? Consegui. Mereço, viu? Mereço. Eu pego nível, viu? Olha, a gente só precisa de Estônia, Bel. E pra fazer a mesa daí a gente vai queimar cinco metais, tá? Estônia eu tenho... Seria a pedra, né? Eu tenho aqui, ó, acho que pedra. Joga aí na minha frente então as pedras. Ih, tem pouca. Pouca? Vou pegar mais pra você. Ah, eu pego aqui, ó, vamos farmar, gente. Hoje vai ser dia então de farmar e evoluir, tá? Farmusa! Vamos lá. Aqui, ó, tô felizona porque eu consegui usar o arco e flecha no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo, coi e vê que saiu aí um vídeo das missões, galera. Aí, ó, vamos lá. Lembrando que na descrição aí deste vídeo, gente, tem a playlist completa com todos os episódios que a gente já fez até hoje, tá? Então clica na playlist aí se você perdeu algum vídeo. Vamos lá. Vou aqui na casa que eu acho que aqui tem algum outro machado aqui. Faz uma forja e faz duas forjas. A gente agiliza as coisas. Duas forjas? Pode ser, pode ser. Melhor ainda. Begou a garginha. Deixa eu pegar aqui, gente. Quebrou o meu, hein? Ah, não tá aqui não. Ah, tá no meu inventário. Tá aqui, ó. 125 pedras. Ô, meu Deus. 125 pedras? É, pra fazer a forja. Nossa. Acho que é que nem o PC. Isso aqui já era. Beleza. Deixa eu ver agora se tá pra fazer. Se eu já peguei. Ainda não, galera. Caramba, 108. Tenho 108 pedras. Tá quase, hein, galera? Vai, Bedusa! Vamos lá que a gente consegue. Aí. Ficou ganhando um XPzinho ali. Tem umas pedrinhas aqui no chão. Ah, mesma pedra que eu ia quebrar. Tanta pedra pra você quebrar. Você quebrou na mesma pedra que eu. É, brincadeira. Eu não sabia. Ai, meu Deus. Tem muita pedra, não quebrava. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem problema, não. Eu já achei outra. Vai lá, Medusa. Ah, nossa. Tô super pesada. Vamos ver se a gente já consegue. Aê! Conseguimos! Boa! Boa, 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 galera. Conseguimos fazer, então. O pão de nível. Olha aí, olha aí, olha aí. Vou colocar mais peso, gente. Porque agora que a gente vai carregar coisas de metal, vai ser mais pesadinho pra gente, hein. Aí, ó. Eu descobri que a gente pode ser vegetariana. A frutinha aumenta um monte a comida. É, eu também tenho. Eu tinha umas aqui. Na verdade, não sei se tá aqui. Eu tenho comida, mas... Cadê? Ah, vou colocar pra queimar ali uns metais ali. Gente, eu não vejo a hora de trocar essa casa. Eu nunca acho a porta da própria casa, gente. É sério. É muito difícil essa porta aqui. Ô, tadinha do meu velho. Essas coisas de palha não é comigo, não. Eu não gosto dessas coisas de palha. Você tá colocando? Vou colocar uma aqui. Beleza, eu vou esperar você pôr uma aí. E vamos colocar a forja nossa aqui também. Olha aí, galera. Quem diria que a gente ia conseguir, hein. Deixa eu ver. Eu sou horrível pra pôr as coisas. Você não tem ideia da quantidade de tempo que eu demorei pra pôr aquela cama ali. Colocar bem certinho. Vou incendiar, meu Deusa. Aê, garoto. Eu acho que eu tenho alguns metais aqui também já. Eu guardei também aqui. Aqui, ó. Tem seis, galera. Tem pouco, porque a gente bate aí em umas pedrinhas e consegue, tá? Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Incendiar! Aí, galera! Já estamos fazendo, então, as coisas de metal. Vou colocar também aqui. O Fred tá ali no meio da casa, né, Fred? O Fred tem comidinha, está bem alimentado. Ó, tem carninha aqui também. Vou tirar tudo isso aqui daqui. Vou fazer uns narcóticos também, ó. Vamos ver. Não, tudo isso de madeira, não. Não precisa. Devolve a metade aí. Aí, galera. Vamos fazer também aí umas comidinhas. Show de bola, gente. Precisa cinco metais pra fazer a esplique. Exatamente. Cinco metais. Vamos lá pegar, então, alguns metais? Vamos. Lá nas pedrinhas lá. Galera, eu sei mais ou menos aonde tem o rio, tá? Então, eu creio eu que ali no rio vai dar pra gente pegar algumas pedrinhas de metal, tá? Eu não sei onde tem o metal mesmo, mas ali eu sei que tem pedrinhas de rio. Então, vamos lá. Realmente, nessa área que a gente tá, eu acho que não tem metal perto. Eu acho que tem metal naquela ilha ali do lado. Naquela ilha lá do lado tem que ir. Eu acho que ali tem, mas pra gente atravessar esse rio aí com piranha, enfim, acho que não vai ser muito legal não, hein? É, tô tentando achar as pedrinhas. Aqui tem pedrinhas redondas. É, essas pedrinhas aí que eu tô procurando. Tem ovos aqui. Ovo de quê? Ovo de Carbonenes. Nossa, tem dois. Eu não vou abusar, não. Essa tá com desinteria. Aqui, ó. Achei as pedrinhas, galera. Achou? Achei. Quando a gente tá meio, tipo assim, sem metal, galera, e vocês encontram essas pedrinhas redondas aqui, ó. Elas normalmente dão metal, tá, gente? Vamos ver se eu vou dar a sorte aqui, só falta o dazard. Rocha de rio. Hã? Rocha de rio? É. Vamos ver. É, tá dando, tá dando. Ah, meu, quebrou minha picareta. Caramba. Não, vem pegar minhas pedras aqui não, hein? Essa é minha, né? Não vem não. Aqui, ó. O nome é rocha de rio dessa história. Ah, rocha de rio aí, ó. Tem a fininha, aquela pequenininha que é melhor, mas eu não tô vendo ela por aqui, não. Vamos ver, ó. Ó, pedra, sílex, metal. Olha aí, galera, tá dando metal, ó. Show. Showzeira, ó. Vamos formar uns metalzinhos aqui então, hein? É pouco, mas a gente já consegue fazer a nossa smith também, né, gente? Um pouco mais dentro do coração. É. Aí. E aos poucos a gente vai evoluindo. Vou pegar um pouco de pedra, que a gente precisa fazer smith também. É, smith que eu queria fazer, aham. Vou levar pedra já pra mim também. É, eu acho que a gente já tem metal pra fazer a... É, tá queimando uns lá também. Acho que já tá bom aqui, né? Por enquanto. Que daí a gente faz a picareta de metal, isso aqui vai formar muito mais, entendeu? Exatamente, a picareta é fácil de fazer. Vamos pra casa então, gente? Vamos lá. Eu acho que essas pedras normal, né, vai dar também algumas. Não, tão dando muito pouquinho, mas tão dando. Deixa eu ver, gente. Porque a picareta de metal vai ser melhor. Dá umas três, cara. Ah. Pedra e sílex, metal. Ah, deu um metal. Bem pouquinho metal, hein, gente? Bem pouquinho. As pedras redondas dão muito mais. É, as pedrinhas de rio. E não esquece, galera, deixa like neste vídeo, hein? Não esquece do teu like. Se você tá assistindo aí, ó, likezão pra nos apoiar e trazer mais EPs pra vocês aí, hein? Isso aí, galera. Eu tô com um 10, aqui dá pra fazer 5. É, a Smith dá pra fazer aqui. A Smith? É. Eu também tenho bastante aqui já. Quantas pedras você tem? Ah, eu peguei bastante, eu já vejo. Você tá falando pedra normal ou você tá falando pedra de metal? Pedra de metal. Eu tenho 10, cada duas faz uma, então eu tenho 5, né? Aham. É, eu deixei queimando alguma, você deixou? Deixei queimando, acho que 3. Ah, não, é pouco. É, 3... 3 metal em gote, né? Hum, entendi, entendi. Vamos ver aqui, galera, o que a gente tem aqui dentro, então? Ah, eu também tenho 3 aqui, ó. É, vai dar pra fazer já a Smith, eu acho. Vamos lá, transferir as 15. Tinha 15, Abel, tá ótimo. Aí. Tô bolada, tô bolada. Aí, galera. Conseguimos, então, fazer aqui, ó, pegar 6. Vamos tentar fazer a Smith, então, que já vai mudar a nossa vida, né, galera? Eu farmei alguns outros itens, talvez eu precise pra Smith. Ah, beleza. Ah, opa, peraí, aqui. Beleza, vamos ver o que tá faltando pedra. Uma pedra? Não, uma pedra, não. Tô chegando aí. Eu pego na filha de casa. Não, mas deve ser, vai, deve ter aqui nesse baú aqui, ó. Não. Ah, você andou roubando meus baús, hein? Não, não, eu peguei só por na frente. Ah, você chegou? Chega. Joga uma pedra pra mim aí, Abel. Pegue minhas pedras. Vai lá, Abel, joga uma pedra aí. Vamos lá. Jogue a pedra. Soltei aí, ó. Beleza. Aqui, ó, vamos pegar a pedrinha, beleza. Aí, galera. A gente tem que transformar essa casa pra madeira, hein, Abel? Meu Deus. Tem que, tem que, logo, logo. Criar. Aê, galera. Conseguimos. Que show, gente. Já estamos com mesa, com a Smith e com duas fornalhas pegando fogo aí pra gente, hein? Top. Vamos tentar colocar, então, a nossa mesa em algum local por aqui. A gente já tem 19 narcóticos aqui também. Ah, narcótico deve ter bastante mesmo, por causa das carnes podres. É, a frutinha que tá demorada. A gente tinha que tomar um traico, alguma coisa assim. É, a gente tinha que tomar um bicho, hein? Ô, beijo. Show. E a Smith onde vai ficar, meu? Vai ficar do lado da cama, porque não tem espaço aí. A casa desse tamanho, me fala uma coisa dessas. Do lado da cama. Show. Foi? Aê! Conseguimos! Aí, galera. Vou botar com certeza aí. Tá, eu vou ver se tem metal queimado já aqui. Eu acho que já. Caramba, gente. Que forja rápida. Já tem seis queimados, Abel. Olha aí, já transferiu uns e quentes ali que eu acho que vai precisar. Beleza. Tranquilo, viu? Mais sete aqui. Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui. Ó, ó, ó. Que a gente consegue fazer. Picareta, por favor. Legal. Vamos lá, gente. Duas picaretas. Boa! Chega de coisa de madeira. Chega. Ó, a tua tá ali dentro do... Da mesa ali já, tá? Fecha. Aí, vamos transferir essas coisas aqui também. Porque aqui na mesa vai ser, né, gente? Onde a gente vai fabricar todos os nossos itens. Deixa eu ver aqui. Pra fazer esse aqui, a gente tá faltando metal. Deixa eu ver aqui. Acho que o machado vai cinco cada, não lembro. É, o machado ele é um pouquinho... É com a picareta de metal, batendo nas pedras de margem. Nossa, gente. Vamos fazer esse teste agora. Vamos lá. Vou pegar aqui a picareta. Essa aqui já era. Essa aqui também já pode sair daqui. Beleza. Tá bom assim? Vamos lá. Nossa, que vida. É outra coisa, né? Aí, ó, galera. Olha aqui, ó. Picareta de metal. Porque a gente é muito tunado. Rico. Rico. Aí, ó. Vamos bater aqui, ó. Até na pedra normal. É, tudo batendo na pedra normal. A gente tá vindo metal, ó. Aí, galera. Nossa, três batidas, ó. Uma, duas, três. Três batidas na pedra já vai fazer... Chega de sofrer. Nossa. Caramba, gente. Nossa. Chega desta vida. A era do metal chegou. O Abel tá olhando o videozinho sem parar ali, galera. Puta que o par, né, galera? Tem que o par, a vida não é fácil, não. Né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar mais metalzinho aqui, hein? Metal usa. Dá pouco. Dá pouquinho, pessoal. Opa, já upei. Tô upando muito, galera. Nossa. A gente tem que transferir essa casa pra madeira, hein? Agora com os machados vai ser easy, né? É, o machado vai ajudar a gente pra pegar muita madeira aí, né, galera? Aê, mais uma pedrinha aqui na frente. Vem XP em mim. Vai. Vai, Medusa. Vai, Medusa. Quantos metais vai no machado? Eu nem vi quantos metais vai. Eu acho que é cinco ou oito, não lembro. Chegando aqui na casa. Opa. Não vou distribuir nível agora, não. Não? Pera aí, eu só vou colocar os negócios ali pra queimar. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui mais algumas madeiras pra queimar o nosso metal, né, galera? Aqui, ó. Mas por que que não dá pra fazer, então? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, é oito, Abel? É oito, né? É oito pra fazer cada um. Oito, gente. Vamos colocar aqui, então? Deixa eu colocar aqui as madeiras pra queimar. E os outros, olha, eu peguei 16, Abel, olha ali. Boa, boa. Deixa eu pegar mais um metal aqui, gente. A gente já consegue fazer um machadinho pra gente aí. Daí, depois do que sobrar, um machadinho pra nós. Vou soltar esse aqui. Esse aqui também eu não quero mais essa vida. Eu não vou soltar lixo na casa, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos esperar fazer um metalzinho aí já, tá? Aqui peguei mais três e vou jogar lá pertinho. Beleza. É, vai faltar dois. Daí vai faltar alguns pra fazer o seu. Tá tranquilo. A gente queima aqui. Vamos ver aqui. Aí, ó. Pronto, aí já tem dez. Aê, galera. Machadinho. Boa, Abel. Falta cinco. Vê se já queimou cinco aí pra fazer um pra você. Boa, gente. Fizemos, então, agora também o nosso, né? Machadinho. Deixa eu parar de olhar pra mesa aqui. Virar pra cá. Vamos ver aqui. Ah, no negócio que eu coloquei ali deve ter. Na outra. Aí, galera. Olha que show. E aí, assim, a gente vai conseguindo evoluir, galera. Agora, agora sim, a era chegou. A era do metal. Agora vai bombar. Aqui, ó. Vou aprender esse aqui também, ó. Que isso aqui é importante. O que mais? Ó, a geladeirinha tem aqui também. Que a gente pode fazer, né, gente? Acho que a geladeira eu vou fazer, Abel. Pode fazer. A geladeira. Eu peguei bastante flint, então... É, a mesma coisa que eu ia fazer. É. Tá indo o narcótico, né? Deixa eu pegar aqui. Eu também tenho bastante. Isso ajuda a upar bastante, tá, gente? É, verdade. Aqui, ó. Aqui. Vamos fazer... Opa, peraí. Aqui. Criar. Beleza, já tá criando aí, né? Showzeira. Tem mais carne podre aqui. Deixa eu fazer 200. Boa! Vamos tentar fazer, então, a geladeira. Galera, o que que tá faltando? Palha, pedra. Pedra, trinta, madeira, palha e fibra. Eu acho que a gente já tem tudo isso aqui. Eu não sei se... Eu acho que pedra a gente não vai ter, gente. Ah, pedra a gente botou pra fazer o... É. Vou pegar essas madeirinhas aqui. Vai com o machado ali agora que tu dá uma espurrada. Aqui, ó. Vamos pegar só umas coisinhas que já tem aqui. Mas o machado pra mim, eu já botei material. Eu não compreendo, hein? Ah, beleza. Deixa eu fazer aqui o machadinho pro Abel. Aqui. Aê, Abel! Obrigado! Nada! É muito querida. Aê, já tá aí na mesa aí pra você. Vamos ver aqui agora o que que tá faltando mais. Só pedra, gente. Trinta pedras e a gente consegue fazer a nossa geladeira pra armazenar frutinha, carne. Porque apodrece muito rápido, né? Então agora a gente precisa começar um negocinho bem feitinho aí. Deixa eu pegar com a mão isso aqui, ó. Se bem que trinta, né? Pegar assim não vai rolar não, hein? Agora eu quero pegar isso aqui, hein? Ah, isso aqui é pra pegar com picareta? O quê? Eu achei que essas pedras aqui eram pedras de chão. Não, você pegar com a mão, né? Não, não consegui pegar com a mão. Até porque não tá mirando. É bem estranho. Ah, tá, tá. Vamos pegar aqui algumas pedrinhas, galera? Pra fazer a nossa geladeira! A geladeira! Geladeirosa! Vai. Rocha. Trinta, minha feia. Trinta. Nossa, pega de dez em dez. Não, tá maravilhoso. Olha esse machado, gente. Machado é vida! Meu Deus! Melhorou muito a vida. Agora eu vou passar a casa pra madeira, tranquilamente. Ah, agora vamos sim, hein? Aí, ó. A gente pode fazer, galera, essas coisas em off, tá? De construir a casa, passar a casa pra madeira, na verdade. Porque demora. Não sei se vocês vão querer ver isso, né? Mas a gente pode fazer isso em off, tranquilinho aqui. Lembrando que a gente não usa nenhum comando, tá, gente? Olha o bicho aqui. Nem sei os comandos. Eu nem sei. A gente nem sabe que eu funciono. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui, ó. Ele tá me seguindo. Quem? O Dodô. Agora que eu vi que o Dodô tava atrás de mim. Ah, meu Deus. Tadinho do Dodô. Vem, Dodôzinho, vem. Ah, a gente tem que fazer uma coisa também, muito importante. Ah. Um negócio pra pegar fibra. Ah. Olha, ele tá vindo ali, ó. Sai. Ai, gente, o que que o Fred tá fazendo? Quem é o Fred, Medusa? O Fred, o nosso filho. Hum, então tá bom. Mereço, viu? Vai, Fred, entra aqui dentro da casa. Não quero mais ver você saindo, hein, filho. Aí, galera. Colocar aqui. A geladeira. Vou arrumar bem arrumadinho. Sabe o que eu tô com medo? A gente substituir esses negócios e quebrar. Não, não. É que nem no... É que nem no ar. No arco de PC. É só colocar por cima. Aí, galera. Prontinho. Ó, esse Dodô tá bem louco, Abel. Eu não consigo colocar ele dentro aqui, hein. Eu tô... Pare todos. Dei um comando pra ele parar de seguir. Se eu tiver aí fora, coloca ele aqui pra dentro. Pelo amor de Deus. O bicho tá louco ele aí fora. Aqui, galera. Nossa. Vou pegar esses daqui, ó. Transferir, galera. Sem desse aqui já vai me ajudar muito. Vamos pegar as carninhas que tá aqui também assada, ó. Vamos ver aqui o que tem. Ó, meu Deus. Aí, aqui. Nossa, 40, gente. Nossa, Abel, a gente tem muita carne agora. Aí sim. Aí, gente. Showzera. Já estão produzindo algumas fundações. Vamos colocar, tá, gente? Ah, de madeira? Madeira pra gigante. Ah, a gente pode substituir em vídeo. Uhum, é. Aí, ó. Então, ó. Coloca aqui o nosso fósforo, que é o combustível da geladeira. Vamos colocar aqui, ó. A nossa carninha pra ela não apodrecer, tá, gente? Aqui, ó, também. Eu sei que tem algumas coisas que fica aqui embaixo. E eu nunca consigo tirar essas coisas ali de baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus. Ó, tadinho. Aqui, eu vou comer um desse. Comer dois desse. Aí, ó. Tá ótimo. E guarda o resto na geladeira pra quando a gente logar, a gente ter comida. Senão a gente não vai ter comida nenhuma, né, gente? Fica só apodrecendo, aí, ó. Tem que acabar o vídeo, tem que fazer isso aqui pra te deixar feliz. Lá vem. Pra te deixar feliz. Aê. Peraí que eu já vou mostrar. Já vou mostrar. O que é, hein? Tô curiosa agora aí, galera. Tô curiosa. Tá bem rebelde. O Fred tá bem louco. Para com isso, Fred. Aí, galera. Então, agora, a gente já começou a nossa era do metal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa teu like, compartilha e se inscreve no canal. Quem ainda não é inscrito. Então, é isso aí, Abel. É isso aí, seus lindos. Obrigado pelo carinho e apoio. Não esqueça de deixar o likezão, gente. Bora muito like aí. Isso aí, seus lindos. Valeu. Falou. E aí E aí